Felipe Moura Brasil, Felipe. Muito bem, Tiago, é o seguinte, quando o desembargador plantonista Rogério Favreto, lembra, filiado ao PT por 19 anos, tentou soltar o Lula e o Sérgio Moura obviamente reagiu mostrando simplesmente às autoridades policiais que aquela decisão contrariava a decisão colegiada da oitava turma do TRF4, o governador petista do Ceará, Camilo Santana, e outros dez governadores publicaram uma nota em que acusavam Moura de inaceitável parcialidade, além de desprezo pela organização hierárquica do judiciário. Eles diziam que Lula não pode ser perseguido, como evidentemente tem sido. E agora, esse governador petista, Camilo Santana, que sempre atacou o Sérgio Moura, estou citando apenas um exemplo, pediu socorro ao próprio Sérgio Moura, porque o Ceará, que ele supostamente governa, foi tomado pelo crime organizado. Está aí a grande ironia do dia. E uma pesquisa do Instituto Paraná, para a revista Cruzoé, divulgada hoje, mostra que 90,9% dos brasileiros exigem medidas mais enérgicas contra a bandidagem. Curiosamente, no Nordeste, que é a região dominada pelo petismo, o número chega a 92,1%. Está na hora dos nordestinos acordarem. Olha aí o que os petistas fazem quando estão na administração. Permitem a guerra de facções, como está acontecendo lá no Ceará. Até o Ciro Gomes, durante a corrida eleitoral, teve de se defender do legado que deixou lá no Ceará, dizendo que as facções criminosas estão disputando. Isso é mais recente, depois do governo dele, tem um monte de desculpas esfarrapadas para um problema que é crônico há muito tempo lá naquele estado. E a notícia ruim para os petistas hoje é que o STF, segundo pelo menos a tendência revelada pelo noticiário de bastidor, deve manter o Lula na cadeia na sessão plenária marcada para 10 de abril. Ministros do Supremo disseram à repórter Andréa Sadi que a corte tende a confirmar a possibilidade de prisão em segunda instância em nome da segurança jurídica e estabilidade do país. Quer dizer, o golpe do Marco Aurélio, segundo eles, obviamente eles não usaram essa expressão, eu que estou usando, consolidou essa virada. Vocês lembram que em dezembro o Marco Aurélio Mello, numa decisão monocrática, tentou, mandou, né? Ele tentou porque depois caiu, mas ele mandou soltar todos os presos condenados em segunda instância, que não eram, obviamente, só o Lula. Apesar dessa decisão de ocasião, da qual a gente sempre suspeita da intenção, eram 169 mil presos condenados em segunda instância no Brasil. Quer dizer, ia abrir as portas da cadeia. Houve indignação por todo o país, a procuradora-geral da República, Raquel Dodd, reagiu, pediu para o presidente atual do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, advogado de carreira no PT, derrubar a decisão, e o Toffoli acabou pressionado por todos os lados e teve de derrubar a decisão. Ele tem sido comportadinho, mas, obviamente, está preparando para dar o bote quando tiver uma oportunidade. Agora, a gente depende um pouco, para que a justiça seja feita, da ministra Rosa Weber, que sempre foi o fiel da balança, nesse caso, da prisão após condenação em segunda instância. Ela é contra a prisão após condenação em segunda instância, assim, votou naquela decisão do plenário do STF em 2016, mas ela defende o princípio da colegialidade. Ela acha que a jurisprudência não pode ser mudada, sim, por vontade, de acordo com a ocasião. Uma jurisprudência estabelecida recentemente deve permanecer. Eu espero que ela continue mantendo essa compreensão, principalmente depois de toda a indignação nacional com a decisão do Marco Aurélio Mello. Então, é isso que está sendo acenado. E essa pesquisa do Instituto Paraná mostrou também que 79,4% dos eleitores querem que o Congresso Nacional aprove uma lei autorizando a prisão dos criminosos condenados em segundo grau, como o próprio Lula. O Jair Bolsonaro, ontem à noite, disse que a medida pode ser barrada pelos réus da Lava Jato, mas eu acho que ele deveria dizer o contrário, que vai enfrentar os parlamentares para aprovar a lei. Então, essa medida foi proposta pelo Sérgio Moro. Pode ser que, se tudo der errado naquela decisão de 10 de abril, no plenário do Supremo, e o placar ficar dilatado, o ministro pode até pedir vista para adiar a decisão, enquanto o processo tramita no Congresso Nacional, para que fique explicitado na lei a autorização à prisão após condenação em segunda instância. Então, o povo brasileiro é a favor dessa medida, é a favor de medidas mais duras para combater o crime organizado, coisa que o PT não consegue fazer lá no estado do Ceará, e coisa que também não faz, evidentemente, dentro do partido, combatendo aqueles criminosos como seu próprio chefe.